Oi gente, tudo bom? Pessoal, o vídeo de hoje é a continuação daquele vídeo de organização da papelada e dos cacarecos todos da casa, tá? Só que hoje eu consegui reforços. Então com vocês, Luzinho! Espero que a mágica tenha funcionado, que eu não vou gravar de novo não. Bom gente, chamei o Luzinho para me ajudar, porque afinal de contas, né, a bagunça aqui toda não é só minha, né, é minha e dele, né, Luzinho? Fala aí. É, e vai que ela joga fora, né, alguma coisa aqui. Não vou jogar fora, mas enfim, ele vai me ajudar, gente, porque assim fica mais prático, mais rápido, mais fácil, e como ele diz, né, vai que eu jogue fora alguma coisa importante, então ele já vai olhando, né? E aí vocês podem também aproveitar, gente, aí na casa de vocês, chamar o marido, o irmão, a mãe, a cunha, sei lá, quem é que mora com você, o periquito, o papagaio, para ajudar também, porque assim, né, facilita a vida de todo mundo. Bom, então é isso, sem mais delongas, né, Luzinho, bora começar. Gente, essa daqui é a pilha de caixinhas, as papeladas estão todas aqui, a gente precisa dar uma organizada. É, olhando assim, né, parece que tá organizado, não tá assim tão bagunçado, já até mostrei para vocês no outro vídeo, mas ó, essa caixinha, por exemplo, tem muita coisa aqui, ó, tudo misturado, tá vendo? Ó lá, né, Luzinho? Essa, mostra essa daí, ó, ó, olhando assim, parece que tá organizado, né, só que o que acontece é que tá tudo misturado, né, Lu? É, tem muita coisa aí misturada. É, mas enfim, a gente vai fazer isso, vai dar uma organizada e eu vou começar, gente, pela reforma dessa caixinha que o Luciano tá mostrando, tá mexendo ali. Pega ali, Lu, a tampa, por favor. Ah, a tampa foi destruída. Ó, gente, a tampa da caixa já soltou aqui, ó, tá vendo? Já foi reformada uma vez, ó, o resto do durex. É, já foi reformada, mas agora eu vou arrumar de novo com o durex mais transparente, pra ficar mais bonitinho e tal. Essa parte ali também, ó, tá vendo que tá, tá caída. Enfim, eu vou dar uma reformada nela e aí a gente começa, né, a organizar as coisas. E aí 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 Gente, estamos aqui, né, na Labuta. E aí eu parei só pra dar uma diquinha pra vocês. Provavelmente vocês já devem ter visto dessas pastas aqui, ó. Essa pasta eu usava na universidade, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela tem vários compartimentos, tá vendo? E aí, tipo, aqui em casa ela tava só com algumas partituras que eu tenho guardadas. E eu vou colocar essas partituras numa pasta única, né, que não tem divisória. E aí eu vou usar essa pasta pra guardar, sei lá, documentos. Enfim, com uma pasta dessa, Você pode guardar muita coisa. E aí, ó, o legal é que tem um espacinho aqui, assim, ó, que você pode colocar a categoria, né, do que que se trata cada divisória dessa, né. Você coloca um papelzinho aqui dentro. Aí dessa forma acho que facilita. Né, né, Luzinho. Nossa, tá bastante. Estão aqui na Labuta, no trabalho. Sim. Bom, outra coisa, gente, ó, a gente tem umas pastinhas, assim. E, ó, vou confessar, a pastinha não tá nova, ela já tá toda amassadinha, ó. Tem um rasgadinho aqui. Ó, tá vendo? Mas só pra você guardar um papel, assim, deixar guardadinho num canto, que você não vai ficar mexendo toda hora, super funciona. Então, assim, você não precisa sair aí comprando um monte de pastas, um monte de coisa pra fazer isso, não. Inclusive, ó, peraí, a gente tem esses envelopes aqui, ó. Por exemplo, esse tinha currículos do Luciano, né, e tá inteirinho o envelope. Serve pra gente guardar um documentozinho aqui. Por exemplo, ah, sei lá, contas, né, contas da casa. Aí você faz uma etiqueta e coloca, né, contas da casa. Põe no envelope. Então, você vai tá reaproveitando, não precisa, né, gastar. Às vezes, você tem coisas em casa que dá pra você fazer nessa organização e a gente nem percebe. Às vezes a gente rasga e joga fora. Enfim, alguns papeizinhos, vocês vão ver até aí no vídeo corrido que eu rasguei. É porque, assim, não dava pra eu aproveitar com o rascunho. Mas o que der pra eu aproveitar com o rascunho também, a gente corta, né, Lu? Tem esse papel, assim, por exemplo, que não vai usar mais que um verso, né? É, ó, tipo, um papel assim, né? A gente pega, corta, assim, bem bonitinho, em quatro e usa o verso pra fazer rascunho. Outra coisa que a gente tem são saquinhos, assim, ó. Esses saquinhos, gente, esse aqui eu confesso que eu nem sei do que é. Mas, ah, eu acho que até sei, Lu. É de cirula. Uma vez a gente comprou, acho que foi cueca ou cirula minha aí. E aí vem num saquinho assim, né? E eu sempre guardo esses saquinhos porque é ótimo, gente, ó. Tem até um botãozinho, ó. Então eu guardei pra poder usar, né? Dá pra guardar coisas. Enfim, gente, tem de tudo aqui. Tem saquinho normal de pasta. Então é isso, gente. É bom aproveitar as coisas, né? Então bora lá continuar, que ainda não acabou, não. Tchau, tchau. Gente, terminamos aqui, ó, a organização. Dona Xaxi tá aqui, ó. Tava ajudando, né, Xaxi? A gente tava ajudando a mamãe, papai? Gente, ó, ficou assim. Nessa caixa aqui a gente colocou coisas, né? Tipo coisas de trabalho. Coisas assim, né? Documentos em geral. Ficou tudo bem guardadinho aqui, separado. Aí aqui também tem coisas, né, da casa, coisas comprovantes, manuais. Enfim, ficou bem separadinho. Aqui nessa caixinha continua com as recordações, ó. Tinha um monte de coisinha, a gente deixou só as recordações. Aí nessa pasta aqui tem bastante coisas assim, tipo documentos de escola, universidade, declarações, certificados, enfim. Como eu não tenho uma caixinha que caiba, porque aquela dali lotou, quando eu tiver uma caixinha eu vou colocar. Mas assim, tá bem fechadinha, né, a pastinha, ó. E é isso, ficou bem separadinho aqui. E aqui, ó, a gente escreveu de lápis mesmo outros. Por quê? São alguns papeizinhos que a gente precisa dar uma olhada com mais calma. Mas não é muita coisa não, ó, tá vendo? E aí quando a gente definir o que que vai ficar mesmo nesse envelope, a gente apaga o lápis e escreve com caneta, né? E aqui, gente, eu deixei as coisas assim, de maternidade. Tem duas cardenetas aqui, porque uma é do bebê que eu perdi, né? Como vocês sabem. E aí eu vou me desfazer, mas acho que eu não tô pronta pra isso ainda, então eu deixei aqui guardadinha. E eu vou deixar numa caixinha pra ficar mais prático, tipo, quando eu for ao posto e tal, é só eu pegar minha cardenetinha e ir, né? E aí essas caixinhas todas a gente vai deixar num cantinho mais apropriado da casa, né? Guardadinho. Mas é isso. Terminamos aqui. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e valeu a pena, né, Luzinho? Foi bom, né? Tava precisando fazer essa organização de tempos em tempos. A gente vai só acumulando papelado aí. É. E às vezes também você precisa, né, de um documento específico, aí você não sabe onde tá, fica tudo perdido. Gente, eu sou mestre em fazer isso. Às vezes na hora que sair o meu, preciso de tal coisa, eu vou procurar, não acho, me atraso. Mas enfim, agora tá resolvido, né, Luzinha? Sem problema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, né, se motivado a organizar as coisinhas de vocês também, tá bom? Bom, e agora sim, então é isso, né, Luzinha? Se vocês gostaram do vídeo, faz o quê? Dá um dedão no like. E também se inscrevam aí no canal, né, pra quem ainda não for inscrito. Ativem o sininho aí de notificações e é isso. Um beijo, gente. Manda beijo aí, meu filho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá rindo do quê? De você. Tchau.